Luísa, eu pensei que você não queria a casa. Vocês dois são ridículos! Que prazer vocês têm de me humilhar assim! Que mal eu fiz pra vocês! A Oriana pressionou muito pra ele se casar com você e... Ai amiga, eu disse pra você não ir morar com ele antes de vocês se casarem, porque isso não dá certo! Você é muito hipócrita! Eu tenho medo! Conheço muito bem as da sua classe! Nos conhece! Por que somos iguais? Engano seu! Eu sou uma dama da cabeça aos pés! Dama! Pois eu vou tirar essa dama da incha! Ei, o que que deu em você? Sai pra lá! Vai pra lá, não se mete comigo! Asquerosa, anonjeita! Sabe o que eu nem mesmo consigo dizer? São coisas que eu nunca tinha sentido e eu tô muito feliz! Tô bem feliz! Ou será que você se envolveu com esse ricaço? Você é um palhaço, Johnny! Mas Ana, é que... Não, não, é que o quê? O que que você pensa que eu sou? E olha só! Eu vou mesmo cobrar a palavra do seu Fernando pra ele aumentar o meu salário E vou falar com o seu Dorival pra... ...com seu filho? Pois eu sim! Quem não me importa se vai viver ou morrer é Valentina Vilaça! Por quê? Por que está com o Rodrigo? Por que a senhora acha que são amantes? Por que morre de ciúmes que Valentina Vilaça esteja com o homem que a senhora considera seu? Não! Pode bater quanto quiser! Desconte sua raiva! Mas por favor, vamos lá tirar Valentina! Só eu posso entregar pra você a Maria do Bairro! Se não entregar com vida, eu juro que não te ajuda a escapar! Não me ameace! Eu juro! Se você fizer mal a Maria, parei você apodrecer na cadeia! Eu não permito que continue me ofendendo! Você permite o que eu quiser! Isso vai lhe custar muito caro! Covarde! Abusado! Como ela merece! Não, ela não merece nada! Ela é como é, eu sou como sou, você é como é! E nenhum dos três vai mudar nunca, Simone! Você tem que mudar, Otávio! Por quê? Porque você me comprou? Porque comprou minha liberdade e é minha dona ou quê?